Sandra, meu nome é Sandra Gente, posso falar? E eu que encontrei a Fê Tavares, que agora tá nessa onda Que ser guru, que ser coach, que sei lá o que Que mistura yoga com wellness, cês não tem ideia Tá ganhando rios de dinheiro Não, juro Primeiro porque rico atrai rico, tá? Que ela já era rica, os pais sempre tiveram dinheiro Ela casou com homem rico, enfim A piruada toda quer tá perto, né? Pra ver se pega um pouco da riqueza, sabe assim? Não, tudo bem que quando você vê uma pessoa assim linda e rica Dá mesmo vontade de ficar perto, né? Daquela pessoa que exala a tranquilidade De quem nunca teve que pagar um boleto na vida Ah, parece uma louca, né? Não, sério Verdade, né? Não, pior é que eu conheço a Fê Ela nunca foi guru de nada, tá? Pelo contrário Vivia se metendo em roubada, enfim Aí eu fiquei tão intrigada que eu falei Quer saber? Vou ter que assistir uma palestra dela, né? Mil reais, tá? Paguei Lotada de mulher Todas assistindo, anotando tudo Que eu falava Gente, como pode, né? Não, sabe aquele tipo que se leva a sério? Que bota oclinhos pra tomar nota? Que gosta de falar que o marido é super bem sucedido Faz parte de um clube de líderes? Eu penso líder de quê, né? Só se fosse C.L.O. Chief Loser Officer Ah, parece uma louca, né? Não, sério Fui maldosa agora, né? Enfim Mas no fundo a Fê tá certa, sabe? Mas tem gente pagando Por que não da palestra, não é verdade? Que é o que eu falo, né? Onde tem um esperto, minha filha Tem sempre um trouxa louco pra perder dinheiro, tá? Sandra Meu nome é Sandra Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus